Música Vamos seguir então o próximo painel, as relações fisco-contribuintes. Para moderar esse painel eu convido aqui ao palco, ela que é presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais e vice-presidente da FEBRAFIT, Maria Aparecida Lacerda e Meloni, mais conhecida como PAPÁ. Para falar sobre transparência na fiscalidade, ética e equidade ao serviço do contribuinte, eu convido ele que é perito no Conselho da Europa e professor da Universidade Porto Calense, Paulo de Moraes. Para falar sobre as relações fisco-contribuintes no Brasil, eu convido ela que é presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, também professora de Direito Tributário e Financeiro na Universidade Federal de Minas Gerais, Misabel Derzi. Para falar sobre as relações fisco-contribuintes na visão da academia, convido o professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, André Corrêa. E chamamos também o debatedor, convido então o vice-presidente do Como Se Faz pela região Sudeste, secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho. Mais uma vez lembrando então que perguntas podem ser feitas sempre por escrito, com a palavra a moderadora. Bom dia a todos, a todas. Eu queria fazer, peço licença aqui rapidinho, fazer um agradecimento à nossa anfitriã, à Frespe, na pessoa do Rodrigo e da gentil, espetacular Vanessa. Sou fã. Queria também, como vice-presidente da FEBRAFIT, queria fazer um registro rápido, vou pedir licença aqui aos panelistas. Nós estamos aqui com várias delegações do Brasil inteiro, de auditores da Receita Estadual, do Amazonas, do Pará, do Piauí, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Tocantins, Ceará, Santa Catarina. Bem-vindos todos, já no último dia, mas não podia deixar de fazer esse registro. Também queria fazer uma saudação aos auditores da Receita Federal e à nossa delegação de Minas Gerais. Muito obrigada. Nós estamos já adiantado da hora e aí já vou imediatamente passar aqui a palavra ao Paulo para a sua manifestação aí de 20 minutos. Pois, muito bom dia a todos, Sra. Moderadora. Quero agradecer o convite muito amável e muito honroso que me fizeram para aqui estar. Em primeiro lugar ao Nuno Barroso, Presidente da APIT em Portugal, que me proporcionou a possibilidade de estar aqui. Agradecer também aos seus parceiros a forma amiga, simpática e amável como me receberam. E agradecer a todos a possibilidade que me dão de estar aqui a discutir uma matéria na perspectiva de Portugal. Vou falar do caso português. Uma matéria que é importante, que é a relação do que fiz com o contribuinte. E, em particular, discuto essa matéria na perspectiva do contribuinte português. Ora, a primeira forma pela qual o contribuinte deve analisar a sua relação com o fisco é a forma constitucional. Desde logo é na Constituição que o contribuinte, o cidadão, deve ver a forma como se deve relacionar com o fisco. Em particular, em Portugal, isto é mais pertinente, a nossa Constituição em termos fiscais é muito programática, porque é uma Constituição que nasce a seguir à Revolução do 25 de Abril de 1974. E, portanto, a Constituição definiu na altura o tipo de impostos que existem, e que são estes, que aqui aparecem. Portanto, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, Imposto sobre o Património e Impostos sobre o Consumo. A questão que se coloca ao contribuinte português, em primeira análise, é saber, será que a Constituição está a ser cumprida pela lei fiscal? E recordo que a Constituição não é um regulamento para os cidadãos cumprirem, não. A Constituição é um tratado que o Estado faz com os seus cidadãos, e é o Estado que está obrigado a cumprir aquelas prerrogativas face aos cidadãos. Pois, se nós analisarmos a Constituição portuguesa, que refere a estes vários impostos, se analisarmos, por exemplo, vou dar apenas dois exemplos, este ponto 3, que diz que a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos, e isso claramente não acontece neste momento em Portugal, dada a quantidade de benefícios fiscais que foram sendo introduzidos no sistema português, desde que ele entrou em vigor, o atual sistema fiscal, que é de 86 a 87, os benefícios fiscais têm sido de tal ordem introduzidos, que hoje é de facto uma confusão fiscal a todos os níveis, e o que acontece é que hoje em Portugal, ao nível do património, o nosso Imposto de Excelência sobre Património é o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, o que acontece é que uma casa deste género, num bairro pobre do Porto, é o exemplo que eu trago, não tem qualquer isenção de IMI, mas já, por exemplo, este prédio, que é em Cascais, numa zona fantástica, e que é detido maioritariamente por milionários, tem isenções de IMI, isto por via da existência de mecanismos, entre os quais os mais conhecidos são os chamados fundos de investimento imobiliário, que permitem isenções de IMI. Isto é um prospecto de um fundo de investimento imobiliário muito recente, de um banco português, isto é do Santander em Portugal, mas qualquer instituição bancária dispõe a este tipo de fundos, e portanto quem tem a sua propriedade imobiliária, titulada em fundos de investimento imobiliário, está isento de IMI, quando, naturalmente, a tributação do património deveria ir no sentido contrário. Mas há situações ainda mais graves. Há determinado tipo de grupos, grupos económicos poderosos em Portugal, que conseguem inclusivamente não ter o património sequer registado, como acontece, por exemplo, vejam só, no Aeroporto da Madeira. O Aeroporto da Madeira não tem qualquer registro patrimonial, é operado por uma entidade privada, um grupo internacional, que é a Vansi, Aeroportos, que todos conhecerão, e o que acontece é que a Vansi, sobre a utilização do Aeroporto da Madeira, não paga, obviamente, qualquer tributação, na medida em que o equipamento, nem na sua componente patrimonial, nem tampouco na sua componente dominial, este equipamento não existe e, portanto, não há lugar ao pagamento de impostos. Ou seja, em termos de impostos sobre património, que é o primeiro exemplo que aqui trago, o que acontece é que quem paga mais é exatamente quem tem menos património. É exatamente o contrário do que está previsto na Constituição. Mas isto não acontece apenas ao nível dos impostos sobre património. Vou-lhes dar um outro exemplo. Volto ao artigo da Constituição, que nos diz, por exemplo, que a tributação do consumo, e em Portugal a tributação do consumo é o IVA, que já foi aqui tanto falado, diz-nos que a tributação do consumo, como podem ler no ponto 4, visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades de desenvolvimento económico, devendo onerar os consumos de luxo. Devendo onerar os consumos de luxo. Ora, o que acontece é que em Portugal há todo um conjunto de situações em que a oneração não é para os consumos de luxo. Bastará a ver que o turismo, uma estadia no hotel de 5 estrelas, este é dos mais famosos hotéis de Lisboa, na Lapa, paga IVA, imposto sobre o valor acrescentado, a 6%, mas já, por exemplo, a eletricidade que é utilizada por esta família pobre nesta habitação para se aquecer no inverno, paga IVA a 23%. Portanto, há aqui uma descompensação. Dou-lhes este exemplo que poderia dar mais 5, 6, 7 ou 10 exemplos de casos em que os impostos sobre o valor acrescentado são muito menores justamente nos consumos de luxo. Ora, quando isto acontece, poder-lhes ir a dar exemplos nos outros tipos de impostos, mas, enfim, dada a escassez do tempo isso não é possível, mas o que acontece de facto é que hoje a redistribuição fiscal em Portugal faz-se exatamente ao contrário. Ou seja, quem consome produtos de luxo paga menos IVA de quem consome bens de primeira necessidade, como é o caso da eletricidade, quem tem mais património tem taxas de IMI inferiores, isto acontece também inclusivamente ao nível dos outros impostos. Ora, quando isto acontece, é evidente que a redistribuição está-se a dar ao contrário. Não são os ricos que pagam impostos para os pobres, são exatamente os pobres que pagam impostos para enriquecer ainda mais os ricos. E por isso, equidade claramente não temos, e este era o primeiro ponto da minha intervenção. Assim sendo, quando não há equidade, quando a lei fiscal não cumpre a própria Constituição, a primeira grande fonte, a primeira grande evidência de fraude fiscal é a própria lei fiscal. Portanto, em Portugal, a primeira grande fraude fiscal é constituída para a própria legislação fiscal. Isto ao nível das receitas da coleta. Mas depois, como é, naturalmente, gasto dinheiro através do Orçamento de Estado. Também ao nível do Orçamento de Estado, ao nível da despesa do Estado, em particular, há aqui realmente situações verdadeiramente fraudulentas, como explicarei a seguir. Aliás, dizia-se em Portugal antigamente que o Orçamento era fraudulento quando eram aquelas grandes maços de dossiês, etc. Quando passou a ser informático, deixou de ser fraudulento e passou a ser fraudo rápido, naturalmente. E, portanto, hoje temos... Temos hoje um Orçamento que é fundamentalmente opaco. Desde logo porque houve uma experiência de criar um portal que foi criado em 2014, que era um portal que se chamava mesmo Orçamento de Cidadão. Curiosamente, este portal nasce em 2014 e, infelizmente, acaba no mesmo ano, porque foi uma experiência descontinuada, infelizmente. Isso é preocupante, na medida em que a cidadania exerce-se exatamente através da informação e há, desde logo, uma questão que é a liberdade de informação, que é o princípio, aliás, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A participação política depende dessa informação, porque não pode haver participação se as pessoas não conhecerem, obviamente, a matéria sobre a qual estão a participar. E esta é, aliás, uma preocupação geral em termos nacionais, internacionais, na Europa, em todo o mundo. E, nessa matéria, a América Latina tem dado, aliás, alguns bons exemplos da existência de alguns portais que existem, mas que, de facto, acabam por ser não muito transparentes, na medida em que são imperceptíveis. Tem que haver não só informação disponível para as pessoas, mas tem que ser uma informação acessível, o que, efetivamente, infelizmente, nem sempre acontece, porque o princípio da transparência faz-se através da disponibilização da informação, mas faz-se também através da disponibilização da informação que seja perceptível e percepcionada, naturalmente, não pela administração, mas pelo primeiro destinatário de todas estas políticas que são, obviamente, os contribuintes e mais do que os contribuintes cidadãos que têm direito de saber, no exercício da sua cidadania, por onde vão os recursos do seu Estado. Em Portugal, a realidade não é muito famosa, infelizmente, não há um portal de transparência, houve aquela experiência que lhes referi há pouco, mas que, de facto, foi descontinuada imediatamente, aliás, houve até uma situação um pouco desagradável, porque eram exatamente as pessoas que estão no atual Governo que eram os maiores entusiastas daquele portal. E mal foram para o Governo, perderam logo o entusiasmo pela transparência no momento seguinte e descontinuaram um projeto que era deles próprios, o que foi, na altura, de facto, lamentável. Sem entrar aqui, naturalmente, em considerações políticas que não são do âmbito desta nossa conversa. Existe uma boa exceção, há um site de informação sobre o Serviço Nacional de Saúde que tem, de facto, em Portugal, qualidade e que permite às pessoas terem acesso à informação sobre o Serviço Nacional de Saúde. E há também, promovido pela Transparência International, que já foi, aliás, referida aqui em algumas intervenções, um site sobre informação municipal. Chama-se o Índice de Transparência Municipal. É um site promovido, produzido e mantido pela Transparência International Portugal e que tem, de facto, muita utilidade. Mas vamos, então, à estrutura de gastos do nosso orçamento para lhes mostrar o nosso sintoma de opacidade, o sentimento de opacidade que os portugueses sentem. Este é, vem do vosso lado, do vosso lado esquerdo, a receita, do lado direito, a despesa. E o que é facto é que, com esta receita, esta despesa, enfim, a maioria da receita é dada pelo IVA, depois pelo IRS e, finalmente, pelo IRC. O IRC é o Imposto de Sobre Rendimento de Pessoas Singulares, o IRC de Pessoas Coletivas. Isto é estrutura, digamos, de receita. Se quisermos ver, primeiramente, a estrutura da despesa, temos-la aqui. a maioria da despesa é gasta em saúde. Depois temos aqui 11 mil milhões de euros. Depois temos aqui um núcleo importante que é o nível da educação, que é cerca de 9 mil milhões de euros. Mas o que é mais dramático neste orçamento são duas questões. Uma questão é claramente conceptual e tem a ver com a origem do problema, que é a forma como o orçamento de Estado é feito em Portugal e, aliás, noutros países, que é. Um orçamento deveria ser, à semelhança do que acontece nas empresas, uma determinação da despesa em função da receita prevista. Ou seja, face à receita que se prevê, deve-se destinar a despesa. Como, infelizmente, que os Estados fazem, muitas vezes, é o contrário, pré-definem a despesa e depois vão sacar onde for preciso, os orçamentos acabam por ser, muitas vezes, leis fiscais. Orçamentos em que o grande objetivo é ver como é que se vai arrecadar receita para permitir fazer a despesa que pré-determinamos. Portanto, esta é uma questão de princípio grave. Mas a questão mais grave é que eu referi-lhes aqui Desculpem. Referi-lhes aqui que a maior despesa era saúde, 11 mil milhões, e logo a seguir, educação, 9 mil milhões. Ora, o que é grave no orçamento, que foi apresentado nos termos constitucionais em outubro do ano passado, relativamente ao ano 2019, é que, a par disto, a maior despesa, logo a seguir à saúde, é exatamente uma despesa que é as chamadas despesas extraordinárias, que estão aqui nesta coluna, despesas extraordinárias que nem sequer são apresentadas à população a quando, da apresentação do orçamento. Ou seja, 10 mil milhões. A primeira despesa é a despesa em saúde, 11 mil milhões. A segunda despesa é 10 mil milhões, que representa exatamente 11% do orçamento. Bom, e que despesa é esta que hoje os contribuintes portugueses andam a pagar? Posso mostrar-lhes aqui alguns exemplos, aqui nesta coluna, e reparem bem para terem uma ideia da despesa que está a ser escondida da população portuguesa neste momento. Este é um mapa que aparece no orçamento, mas que é claramente indecifrável, e vou-lhes dar conta de vários aspectos. Aqui, fundo de resolução 850 milhões de euros. Penso que muitos não o saberão na sala o que é o fundo de resolução em Portugal. Hoje é um fundo de resolução bancária que se destina a apoiar os bancos na sua capitalização. Isto foi criado em 2014 para 2015, foi uma criação do governo de então para resolver um grande escândalo financeiro como em Portugal, que era o Banco Espírito Santo, que esteve também envolvido em alguns escândalos conectos aqui, em particular com o Mensalão no Brasil. E o Banco Espírito Santo, numa situação de pré-falência, precisou de um aumento de capital e então o Estado português começou a capitalizar bancos desde 2015. E na altura dizia-se que era em 2015 uma única vez sem exemplo. E depois em 2016 voltou a ser uma única vez sem exemplo. Em 2017 uma única vez sem exemplo. e continuamos em 2019 com o Estado a colocar dinheiro na banca que já vai em qualquer coisa como cerca de 30 mil milhões de euros que o Estado português colocou na banca emprestado e algum nem sequer emprestado é mesmo por vias de aumento de capital como aconteceu na Caixa Geral de Depósitos em 5 mil milhões de euros. Este fundo de resolução vale 850 milhões de euros. Para evitar este tipo de problemas dos países a União Europeia criou também um fundo de resolução. Acontece é que esse fundo de resolução existe está ali são 852 milhões de euros mas paradoxalmente em Portugal neste momento há um fundo de resolução europeu para que os países não tenham que intervir mas o Portugal continua a pagar o Estado português o seu fundo de resolução. Então acontece esta coisa verdadeiramente inverosímil e paradoxal que é há um fundo de resolução único europeu que não é único porque também há um fundo nacional e quem paga é isto obviamente são os contribuintes mas agora deixem-me só dar mais um exemplo que é estes 4 mil milhões de euros 4 mil milhões de euros que é aproximadamente 16 mil milhões de reais como sabem 4 mil milhões de euros estão aqui como aumentos de capital e sobre esta verba sobre esta verba num documento com 313 páginas não existe uma linha a justificar estes 4 mil milhões de euros uma linha até hoje os portugueses não sabem onde é que o Estado português vai gastar esta quantia verdadeiramente exorbitante há um outro exemplo que selecionei da opacidade que tem a ver com as tristemente famosas em Portugal e não só parcerias público-privadas rodoviárias que aqui lhes apresento que tem encargos até 2040 da ordem dos 17 mil 17 mil 200 milhões de euros as parcerias público-privadas são 21 autostradas que existem em Portugal que foram feitas em regime de PPP penso que conhecem o modelo portanto os privados fizeram investimento e o Estado paga renda só que paga uma renda verdadeiramente exorbitante que vale isto e só para terem uma ideia o Estado português está a pagar estes 17 mil milhões por um património que avaliado pelo Eurostat vale 5,5 milhões ou seja por um património que é avaliado em 5,5 mil milhões neste momento o Estado português prevê pagar 17 mil milhões quando deveria permitam-me mostrar-lhes esta simulação portanto é uma simulação de pagamento com taxas de juros de 2,3% que é o que os Estados europeus utilizam habitualmente abaixo disso o que efetivamente se está a perder ao longo destes 40 anos é qualquer coisa como 11 mil milhões de euros isto é tudo informação que está encapotada no Orçamento de Estado há aqui uma questão mais grave que também não podia deixar de lhes mostrar e que tem a ver com o facto de que mesmo estes números têm sido alterados anualmente ou seja os contratos mantêm-se as rendas estão a ser pagas mas o que acontece é que nos vários Orçamentos os números vão sendo alterados temos aqui o Orçamento de 2019 2018 e 2017 e vejam o que aconteceu no Orçamento de 2017 portanto isto é tudo aparece atualizados a 2018 portanto faz-se a atualização dos números e o que acontece é que em 2017 estava previsto pagar 16,4 mil milhões no ano seguinte 16,7 e este ano já vai em 17,2 ora bem se os contratos não mudaram se as rendas estão a ser pagas estes valores tinham que ser coincidentes então o que acontece é que estão a alterar os quadros do Orçamento sem que ninguém dê por ela isto é uma situação verdadeiramente bom isto numa empresa tem um nome chama-se desfalque no Orçamento de Estado enfim chama-se Engenharia Financeira mas verdadeiramente isto é um desfalque que tem sido feito e que permitiu que em apenas dois anos os orçamentos previsíveis os gastos do Estado nesta matéria que já são demais sejam acima de mil milhões de euros enfim termino no fundo com as conclusões da minha intervenção e que me permito até lê-las se estiverem de acordo na ótica da receita os contribuintes têm direito a que a coleta seja obviamente justa e equitativa os contribuintes têm em primeira análise direito ao cumprimento da sua Constituição e no caso dos contribuintes portugueses da Constituição Portuguesa e quando a lei fiscal não cumpre a Constituição para mim é claro que a maior fraude fiscal é própria lei fiscal já na ótica da despesa levanta-se o problema da transparência e os contribuintes têm claramente direito a saber qual é o destino dos seus importos mas um orçamento que é inacessível que é indecifrável não permite obviamente ao cidadão qualquer tipo de escrutínio na medida em que os itens ou são opacos ou mesmo quando são conhecidos acabam por ser translúcidos nunca chegam a transparentes na medida em que mesmo os maiores especialistas deles não têm acesso como lhes dei aqui alguns exemplos finalmente agradeço e desejo um grande sucesso para a reforma tributária que estão a fazer aqui no Brasil eu penso que Portugal está a precisar também de uma grande simplificação tributária e simplificação fiscal se não uma reforma ou uma revolução pelo menos uma grande simplificação mas antes de pensar quais são os objetivos de uma reforma tributária quais são as ações a desenvolver na reforma tributária ou numa reforma fiscal eu acho que o mais importante é pensar qual é a estratégia que informa essa reforma e claramente num país democrático só pode haver dois princípios que é ao nível da coleta ao nível da receita haver justiça e equidade e ao nível do pagamento dos pagamentos da despesa tem que haver transparência sem equidade na receita sem transparência na despesa o sistema no meu ponto de vista não chega a ser verdadeiramente democrático muito obrigado Obrigada ao professor Paulo Moraes pela palestra e pela pontualidade eu quero convidar a professora Isabel Dersi para fazer sua exposição sobre as relações fisco-contribuinte no Brasil Bom, é uma alegria estar aqui quero agradecer aos organizadores o convite que me foi formulado em especial a moderadora desta mesa doutora Maria Parecida é uma alegria estar aqui quero saudar a todos que compartilham este debate doutor Paulo de Moraes que nos brindou com uma excelente palestra e os meus colegas doutor André Correia e o nosso sofrido secretário da Fazenda do Rio de Janeiro doutor Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho minhas homenagens a seu estado maravilhoso e minhas saudações a todos que aqui se encontram para mim os senhores são fundamentais com o verão e orgulho do Brasil neste quarto congresso de auditores luso-brasileiro de auditores fiscais eu quero tomar posição inicialmente em face de dois problemas eu professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e olho os problemas de modo geral e trato dos assuntos do ponto de vista acadêmico mas eu estou me justificando porque também sou advogada e advogada de contribuinte portanto eu só advogo contra os fiscos fisco federal fisco estadual e fisco municipal em face disto vou me posicionar em relação a duas questões previamente primeiro não me alinho ao lado daqueles em momentos como estamos atravessando de liberalismo e neoliberalismo no sentido de que o Estado não deve ser forte pelo contrário eu acho que o Estado tem de ser forte ele tem de ser nutrido de recursos suficientes exatamente para fazer aquilo que o doutor Paulo recomendou cumprir a Constituição e realizar a Constituição e por isso o nosso Estado tem que implantar o Estado Democrático de Direito Segurança Jurídica tem que olhar para redução das desigualdades para justiça para equidade para combate à desigualdade regional aos mais desamparados enfim nós temos que fazer aquilo que significa liberdade moral ou seja qual é a moralidade da liberdade eu vou citar aqui a visão de Joseph Ross que é um grande filósofo norte-americano vivo mas insuspeito porque insuspeito ele é um positivista e um liberal e o que que diz ele ser moralmente livre uma sociedade diz ele moralmente livre é aquela que garante a autonomia das pessoas é aquela na qual as pessoas tem o direito de escolher tem o direito de optar pelas alternativas legítimas de uma vida digna isso significa dizer que numa sociedade em que não há esta opção em que a grande massa do povo só tem um único caminho sobreviver a maioria está só na linha da sobrevivência sem margem de opção não é uma sociedade livre então o estado brasileiro tem de ser forte para criar o próprio desenvolvimento nacional e mais do que isto o estado brasileiro tem que ser forte porque o capital precisa de estado o capital é cumulativo e predador absolutamente predador em uma economia mundializada o que será do pequeno empresário o que será do capitalista médio o que será do empreendedor nacional no confronto com as grandes empresas em uma economia mundializada nada sem estado brasileiro para defender os seus nem o capitalismo vai sobreviver nós precisamos entender isto isso é fundamental de uma vez por todas então o primeiro ponto o estado deve ser forte segundo ponto os senhores auditores fiscais são manifestação de estado os senhores são carreira de estado isso é muito importante isso significa que os senhores realizam não só a democracia devem realizar o estado democrático de direito como federalismo tudo isso é cláusula pétrea da constituição os senhores como carreira de estado os senhores tem um lado duplo ambíguo os senhores fazem aparecer para o contribuinte aquilo que nós chamamos de sujeição quando tem que perseguir ou autuar o contribuinte fraudulento e sonegador os senhores tem que impor a força do estado mas ao mesmo tempo os senhores tem que trabalhar o consentimento ao imposto e aí sim é que os senhores manifestam o seu grande compromisso com a democracia e o civismo tributário isso que nós chamamos de cidadania tributária vejam bem que a constituição ela consaga vários dispositivos nesse sentido eu não vou repeti-los os senhores conhecem o artigo 37 inciso 22 que fala sobre as organizações especializadas e específicas das administrações tributárias que das administrações tributárias e que fala da priorização dos recursos que devem sustentá-las os senhores estão familiarizados com o artigo 167 inciso 4 da constituição que autoriza a vinculação da receita exatamente para nutrir as administrações tributárias e os senhores estão atualizados com o artigo 52 inciso 15 da constituição que dispõe sobre a competência do senado federal ou seja é da competência privativa do senado federal avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional a sua estrutura seus componentes o desempenho das administrações tributárias da união dos estados do distrito federal e dos municípios senhores em uma economia de mercado mundializada eu quero dizer aos senhores que o consentimento ao tributo apenas aquela forma clássica de legalidade que nos vem desde o século 13 com João sem terra o tributo deve ser aprovado nas democracias diretas diretamente pelo povo nas indiretas por seus representantes legais não é mais suficiente o senhor o que é fundamental além do consentimento ao imposto ele tem que ter inegavelmente é o consentimento do imposto o tempo todo e para isso os senhores são peça-chave das democracias contemporâneas e daquilo que se chama de novo tributo e novo contribuinte ou seja nós estamos falando de um novo civismo fiscal com transformações do consentimento do imposto do imposto Bouvier Michel Bouvier na França tem escrito sobre esse assunto desde 2000 há mais de 20 anos Barrilari esta é uma literatura internacional e que tem contaminado pouco as letras brasileiras mas hoje o contribuinte se aproxima muito mais de um cliente a exigir a qualidade dos serviços ou seja ele olha não estamos caindo naquela ideia de que imposto é preço do serviço não achamos apenas que a exigência com que o contribuinte olha a administração tributária é muito mais forte ele vai pagar tributo porque ele é obrigado solidariamente obrigado mas ele exige uma qualidade desse tipo de serviço os senhores se torvam o contribuinte hoje exige aquilo que o doutor Paulo demonstrou como é que são serviços prestados com aquilo que se arrecada qual é a qualidade desse serviço qual é a qualidade da administração tributária que os senhores desenvolvem ele é um cliente muito mais do que um simples contribuinte a administração então tributária se esforça para se estruturar como uma administradora de serviços e não só de controle os senhores não administram só o controle e a sujeição que impõem mas os senhores administram o custo do seu próprio serviço a rentabilização de sua gestão a profissionalização de seus agentes a eficácia a performance da administração é o contribuinte que é uma espécie de cliente e que reclama de tudo a administração luta então pela melhoria da aceitação do imposto por um novo consentimento do imposto se dá aquilo que nós chamamos vamos gastar menos e arrecadar mais ou seja o senhor é um facilitador também além de impor e representar o estado como carreira de estado o senhor deve ser o facilitador do cumprimento voluntário das obrigações tributárias os senhores os senhores têm a responsabilidade isso se dá no mundo inteiro de aumentar o cumprimento voluntário das obrigações este é o seu papel além do clássico papel de arrecadador em primeiro lugar as estratégias são conhecidíssimas separarmos os fraudadores os sonegadores os mal pagadores que vão receber o tratamento de sujeição conveniente daqueles contribuintes formais revelados que erram em face de uma legislação complexa que não erram por isso que no mundo inteiro as ordens jurídicas aplicam tanto em compliance os países pragmáticos do conto comoló já entraram muito na área da compliance como algo que altera as relações entre fisco e contribuinte então nessa linha de restabelecer o diálogo a confiança a boa fé nessas relações tão fundamentais é que nós trabalhamos há algum tempo com comissões permanentes de simplificação e revisão da legislação tributária fizemos isso no município de Belo Horizonte todo o esforço para que o município do Rio de Janeiro integrasse a nossa comissão não foi possível num primeiro momento quiseram depois desistiram e finalmente desde 2014 criamos também no estado de Minas Gerais isso quando o governador quer quando o governador consente foi Fernando Pimentel é difícil ser transparente abrir as suas contas desvelá-la em um comissão notável que é comissão permanente de simplificação e revisão da legislação tributária do estado de Minas Gerais eu tive a honra de presidir essa comissão mas vejam bem senhores ela só deu certo porque ela foi integrada pela administração tributária não só secretário da fazenda mas vários auditores da fazenda estadual estou aqui estou vendo eu acho que é o Júnior presidente do conselho de contribuintes senhor Visoto doutora Maria Ducato todos integraram a comissão em peso simplificando só no primeiro ano foram extintos 500 regimes especiais desnecessários em obrigações acessórias os senhores tem que se manter nisso na reflexão contínua os senhores não podem ser surpreendidos por um projeto de reforma estranho que lhes caça competência de jeito nenhum os senhores não podem deixar de trabalhar em comissão permanente o Senado Federal recebeu essa atribuição em 2003 e até hoje qual o relatório importante de avaliação do sistema tributário nacional produzido pelo Senado nós temos no entanto no estado de Minas Gerais e já publicado um livro sobre ICMS diagnósticos e proposições e outro que vai sair agora fruto da comissão ela foi integrada por pela administração tributária pela academia são vários professores inclusive de São Paulo Heleno Torres Humberto Ávila Paulo de Barcaval eram 60 membros integrada pela procuradoria pelo tribunal de contas mandou seu representante tribunal de justiça ministério público e por pelas corporações federação das indústrias do comércio da agricultura e por nove professores de universidades estrangeiras um norte-americano dois canadenses dois franceses um alemão e um argentino mais algum aí deve ter esquecido bom o fato é que os senhores são relevantes só que os senhores estão reduzindo a sua atividade a mero momento da autuação não é isto os senhores têm o dever de acompanhar o tempo todo avaliar sugerir aperfeiçoar os senhores têm que somar a sua experiência e a sua potencialidade que está embutida segregada pela política oficial do governante que temporariamente ocupa o poder os senhores estão bloqueados os senhores têm que unir isso à universidade que esse é o projeto e esse projeto frutifica vamos aplicar a constituição vamos utilizar a constituição e não vamos ser surpreendidos os senhores são os grandes baluartes do federalismo e da democracia porque isso é consentimento do imposto imposto e não só ao imposto no momento da atuação no parlamento os senhores precisam fazer disto uma rotina por isso que essas comissões sempre se chamaram comissão permanente de simplificação e revisão da legislação tributária vejam bem os senhores tenho não desejaria que os senhores fossem atraídos senhores auditores fiscais federais estaduais e municipais pelo canto da sereia que canto da sereia um projeto simples simplíssimo vai ficar tudo unificado todos os impostos sobre o consumo unificados o contribuinte não vai precisar apurar nada ele aperta o dedinho pum sai tudo pronto os senhores estão se aproximando em demasia dos bancos o que que significa isso? é este o sentimento que nós vamos ter hoje você ser tratado num banco você tem que ter bom dinheiro lá pra ser recebido pelo gerente eu estou sentindo um vazio nas repartições públicas a inteligência artificial a digitalização e a informática não podem substituir vocês ou vocês querem ser se tornar inúteis vão é isso que está acontecendo vão se tornar inúteis rapidamente mas estou aqui sem nenhum interesse corporativo não tem ninguém na minha família que é do fisco pelo contrário já disse só brigo contra o fisco mas eu quero o estado brasileiro forte os senhores tem que defender a empresa nacional em uma economia aquela que dá emprego aqui não tem preconceito não é aquela que está aqui dando emprego para os nossos em uma economia absolutamente mundializada o que os senhores estão preparando é o seu desaparecimento serão substituídos pela arrecadação automática do grande amigo dos bancos vocês veem que eles são protegidos no planeta inteiro e depois pela arbitragem eu este caminho já está delineado é o futuro acordem não este modelo do IBS tem pontos positivos mas o grande mal que deforma o projeto é sem antifederativo lesivo ao federalismo brasileiro porque caça a autonomia de estados e municípios para escolher os senhores acham que autonomia tributária é escolher alíquota erro absoluto as alíquotas eu vou dizer França Itália Portugal não perguntei nesses países as municipalidades as coletividades territoriais tem o que eles chamam de eleitos uma espécie de câmara de vereadores local que escolhem as alíquotas exatamente nos impostos são quatro grandes impostos escolhidos cujos alíquotos são escolhidos e são países absolutamente confessadamente unitários não é isto que é federalismo os senhores tem que manifestar o seu estado precisa manifestar a sua autonomia em matéria tributária então quais seriam as opções para nós numa visão simplista ou de simplificação a simplificação pode ser absolutamente cruel quando ela equipara ricos a pobres quando ela tributa com uma alíquota única serviço médico serviço de saúde serviço de educação não sei o que PI tem a ver com isso e vai passar 25% 30% bancos não serão não entrarão nesse esquema isso não saiu mas eu posso jurar e escrever e apostar que eles vão ter um tratamento diferenciado que já me disseram gente lá de dentro que vão mesmo o agronegócio vai estar fora então os mesmos grupos protegidos vão aparecer quando vier a lei complementar e aí os senhores vão se assustar porque a simplificação não é aquela simplificação que os senhores imaginavam e o drama é ofensa ao federalismo então quais seriam as possíveis soluções com este modelo que está aí do IBS eu sugeriria para respeitar o federalismo o modelo canadense o que que significa isso fica como está o projeto da da PEC 45 mas vamos dar opção a estados e municípios que opção é essa modelo canadense opção 1 sigam todos vocês aqueles que quiserem vão ter no seu território o IBS como eu e eu arrecado eu a União como fez o Canadá eu arrecado e depois mando para vocês a sua cota parte é a proposta quatro províncias canadenses apenas as mais pobres evidentemente aderiram a esse modelo segundo modelo canadense ditado pela liberdade que eu gostaria que Minas ou Rio de Janeiro podia adotar essa segunda posição olha você quer saber eu sou Quebec tudo bem pode passar aqui o IVA federal nós vamos fazer um IVA igualzinho a lei federal mas eu sou a dona da chave Quebec arrecada tudo mudou e Quebec depois manda a cota par da União opa certo com um pequeno atraso no caso do Rio de Janeiro terceira solução isso é liberdade isso é federação terceira solução canadense os estados que podem optar e disseram olha aqui no nosso território vai passar o IVA como de fato passa o IVA federal mas nós vamos ficar no nosso antigo imposto não querendo saber disso não e o antigo imposto deles é igual o norte-americano um sales tax que arrecada se arrecada exclusivamente no varejo só isso e a quarta opção você vê tudo jogando no mesmo país Alberta que é a São Paulo de lá a província mais rica olha pode passar aqui o IVA federal mesmo porque não posso impedir mas eu vou extinguir não gosto de imposto sobre consumo exagerado eu vou extinguir o meu sales tax aqui só vai passar o IVA federal com a alíquota federal não pode aumentar não e é o que acontece em Alberta país maravilhoso o décimo PIB com décimo índice de desenvolvimento humano tiramos o chapéu para o Canadá segunda opção possível para adotar esse modelo antifederativo a Alemanha nós sabemos que a Alemanha é um estado federal e que a Alemanha tem lá a maioria dos tributos aprovados por lei federal eles são fortes em uniformização do modelo mas quais são os grandes arrecadadores quem arrecada na Alemanha os estados a União só arrecada nas aduanas mais nada é tudo estadual o dono da chave são os estados que mandam dinheiro para a União e mandam dinheiro para outros estados no sentido horizontal e no sentido vertical e mais sim a lei é federal eles têm no Congresso Nacional a Câmara Baixa representação proporcional mas tem um Senado esse Senado não se chama Senado se chama Conselho Federal quem faz parte do Conselho Federal vocês ou seja o Conselho Federal na Alemanha é formado pelo governador de Estado e aqueles nomeados por ele ou seja quando o cidadão alemão elege o governador ele sabe que ele está compondo o Senado alemão que se chama Conselho Federal o Conselho Federal pode rejeitar qualquer lei que fira o interesse dos estados ou modificar ou propor qualquer lei aí nós achamos correto porque qual é o problema que o nosso Senado Federal embora represente os estados teoricamente ele está muito mais ligado ao partido ao a programação de seu partido quando o governador pertence a um partido político contrário ao do senador o seu representado vai morrer de fome o senador não está nem aí este modelo não é o modelo se os senhores quiserem e não é possível fazer isso mudar tudo e adotarmos um Senado e sabe como é que se compõe só de curiosidade aqui o Supremo Tribunal Federal na Alemanha o cargo é temporário metade da composição é escolhida pela Câmara do Parlamento e a outra metade por esse Conselho quer dizer que os governadores e os senhores secretários indicados para compor o Conselho Federal estariam escolhendo a outra metade dos membros da Corte Suprema por quê? porque a respeito à federação a respeito ao federalismo hoje nós temos um Supremo tem quatro ministros de São Paulo do Rio de Janeiro tem não três Fux Barroso sei lá acho que o Rio de Janeiro tem muito não precisa de tanto não que isso um de Minas um do Rio Grande do Sul Paraná Goiás Goiânia Goiás tem o Mato Grosso o grande ministro Gilmar Mendes zero do Nordeste protesto zero do Norte zero do Nordeste e não venham me falar que Nordeste não tem grande jurista é Rui Barbosa é Aliomar Baleira é Ponte de Mira nem vou falar a lista nós carecemos de federação Supremo Tribunal Federal os senhores é que deveriam estar pensando nisto ou os senhores recuperem o seu lugar os senhores mudem as relações fisco-contribuínticas protestem porque serão substituídos e eu digo mais eu chamo a atenção do fisco federal estou encerrando que está aqui presente não se ponham não não sejam atraídos pelo canto da sereia são importantes vão dominar os estados vão dominar os municípios os senhores serão dominados porque o Brasil estará fraco e quem que você acha que vai ganhar os senhores fisco brasileiro ou fisco norte-americano não se iludam é isso esse é o próximo passo os senhores serão substituídos vejam bem o contribuinte norte-americano hoje se liga nacionalidade então aqui no Brasil tem muito contribuinte norte-americano não só nascido lá tradicionalmente nacional como aqueles brasileiros aí que adora Orlando não sei o que resolveram se nacionalizar norte-americano bem feito agora vão ser perseguidos pelo fisco fisco porque os norte-americanos colgam pela grife eles consideram ser norte-americano uma grife então vocês vão ser cidadãos de segunda classe e vão escapar aos nossos queridos auditores da receita da fazenda nacional só faltam no concerto da nação das nações só faltam os senhores serem substituídos quando se pensar numa comunidade única e num imposto único federal pelos grandes arrecadadores quem que os senhores acham que vão arrecadar o fisco os senhores auditores fiscais da receita federal ou os fiscos dos países desenvolvidos eu não tenho nenhuma esperança nisso eu acho apenas que as relações fisco contribuinte são de altíssima relevância o papel dos senhores não é só o de sujeição mas de pontuar a democracia no dia a dia aumentar o cumprimento das obrigações voluntárias e impor o cumprimento da nossa constituição que é maravilhosa os senhores garantam o cumprimento da constituição restabeleçam a confiança e a boa fé muito obrigada obrigada professora Isabel queria fazer um registro pedido de desculpas do professor Paulo Moraes que precisou sair em tempo de pegar o voo agora eu queria chamar o André professor André da fundação Getúlio Vargas que vai falar sobre as relações fisco-contribuinte na visão da academia Bom dia a todos queria começar saudando os meus colegas de painel na pessoa da doutora Maria Aparecida gostaria também de agradecer o convite para participar desse simpósio na pessoa do Rodrigo a minha fala que hoje é desdobramento de uma conversa de um debate que eu tenho alegria de realizar já há pelo menos dois anos não só com colegas da academia especialmente professor Eurico Sante mas colegas de debate em duas instituições que venho conhecendo e venho com esse conhecimento admirando ainda mais que são o Sindifisco e a Frespe parte do que eu vou apresentar aqui é um resultado desse debate ele se iniciou numa pesquisa sobre sigilo e transparência nos âmbitos privado e público e se desdobrou numa discussão sobre a lei orgânica do fisco e eu vou usar o powerpoint como um dever de transparência para que o meu raciocínio fique o mais claro e transparente possível portanto ele não será um uso de figuras imagens como se recomendaria o tema é exatamente a relação a interação entre contribuinte e fisco e administração tributária focando nisso que eu chamei de interação de organicidade de uma interação eu vou começar falando sobre o dever fundamental de pagar tributos e pretendo chegar a uma discussão sobre o dever de assegurar o pagamento dos tributos tentando portanto propor a vocês uma reflexão na seguinte ótica a interação entre fisco e contribuinte se dá a partir da interação entre dois deveres e portanto se a gente for pensar nas categorias corresponde os direitos dos contribuintes e os direitos e prerrogativas dos agentes fiscais que porventura estarão inscritos numa lei orgânica tem de dar conta dessa interação eu faço aqui uma menção a que sempre faço nessa oportunidade fiz quando eu mencionei esse tema quando gentilmente também fui convidado a falar sobre esse tema na Fresp citando João Gabriel de Mello Neto tecendo amanhã ainda estamos oficialmente na manhã já que ninguém aqui almoçou então todo mundo vai receber bom dia muito provavelmente não boa tarde de que um galo sozinho não tece uma manhã e me parece que tanto o debate sobre a lei orgânica sobre a nova estrutura da administração tributária ou a nova estrutura do sistema tributário ou um novo federalismo não vai ser resultado do exercício intelectual de um único sujeito nem de um embate político de uma única categoria e sim de um conjunto de pessoas infelizmente para mim a mensagem do Marcel Moço se impõe ou seja é sempre tempo insuficiente para pensar mas os problemas acontecem e a gente precisa agir rápido então vou tentar ainda que com a reflexão ainda em construção poder contribuir para soluções que a categoria dessa carreira de estado vem pensando eu queria iniciar com isso que é de certa forma uma frase que para mim é sintomática porque revela a percepção de boa parte das pessoas que estão na base da pirâmide revelam essa perspectiva do consenso no ou do tributo o que é um certo retorno dessa ideia de correspectividade de certa forma se fala na academia que com a noção de capacidade contributiva a noção do tributo como correspectividade deixa de ser útil deixa de ser teoricamente útil para explicar a relação entre contribuinte e fisco me parece que isso não é bem verdade se a gente pensar a maneira como o contribuinte enxerga a sua relação com o fisco ainda que não seja uma relação de correspectividade estrita no sentido de que eu estou comprando um serviço há sim a perspectiva de que eu estou contribuindo para essa máquina civilizada de construir civilização se eu gosto de ruas se eu gosto de água encanada se eu gosto de luz elétrica se eu gosto de segurança se eu gosto de várias coisas que a gente aprendeu a chamar de civilização isso é possível no estado moderno por meio do tributo então essa máquina de produzir civilização ela é uma máquina que amplia a liberdade dos contribuintes isso às vezes não é muito claro e portanto acho que é possível importante enunciar antes da construção da ideia do fisco da taxa do tributo a maneira como os cidadãos contribuíam para a civilização era por meio da sua pessoa do seu corpo do seu trabalho direto as pirâmides não foram construídas por meio de taxação elas foram construídas por meio de trabalho escravo por meio de uso de mão de obra pessoal a contribuição para a construção de obras hoje obras a gente pode imaginar de engenharia mas mesmo obras culturais se dá pura e simplesmente pela realização de uma única obrigação pagar o tributo ou seja o cidadão se desonera de realização de outros trabalhos de dedicação de tempo como disse bem a senhora Isabel é basicamente um clique e não mais do que isso e o resto da sua vida você vai fazer outras coisas talvez essas coisas que você faça não tenham reflexos fiscais tributários mas ainda assim você está decidido a realizar essas coisas independente do reflexo você decide comprar uma garrafa de vinho ou você decide desempenhar determinada atividade profissional em princípio não em função do quanto você vai recolher mas o enquanto essa atividade profissional validade e prazer obviamente remuneração e quanto esse vinho validade e prazer e obviamente dor de cabeça então o funcionamento dessa máquina um indutor de liberdade é fundamental a gente pensar nesse sentido além de ser um indutor de liberdade essa máquina de produção de civilização ela é uma máquina que depende de direitos correspectivos se o meu papel como cidadão ao contribuir pra esta máquina de produção de civilização é com o pagamento monetário eu quero saber como fazer e quero saber como as outras pessoas estão fazendo então aqui queria chamar atenção pra algo que me parece bastante relevante tem um pouco a ver com o que de novo a professora Isabel mencionou e acho que ecoa várias de algumas das coisas que já foram mencionadas aqui por outras pessoas por exemplo no que diz respeito a importância da informação a concordância ali está errada mas basicamente a pergunta é se possui o cidadão o direito de serem informados sobre como devem cumprir ou como vem cumprindo o seu dever a ideia é de que para além da imposição há um serviço de orientação ou seja se eu souber como fazer a gente deveria imaginar que boa parte dos contribuintes fará dada a dificuldade de fazer e me parece que essa dificuldade é algo comum a vários dos sistemas tributários pelas falas que nós encontramos hoje é surpreendente que as pessoas ainda façam ainda contribuam boa parte delas inclusive fazem pela facilitação de novo pelo movimento que disse a professora Isabel pelo fato de que é simples por exemplo fazer a declaração do imposto de renda num sistema informatizado que me permite apenas confirmar ou não confirmar certas informações e aí entra um elemento da educação eu sinto dizer nesse ponto eu tendo a discordar da professora Isabel eu acho que todos nós trabalhadores intelectuais vamos ter de nos reinventar diante da inteligência virtual da inteligência artificial da inteligência das máquinas seja o nome que vocês quiserem é impossível frear isto imaginar que o desenvolvimento tecnológico não tem um impacto na atividade dos auditores na atividade da administração tributária na atividade da docência na atividade da advocacia e tentar formar barreiras contra esse movimento é mais ou menos como formar barreiras contra a luz elétrica ela está fadada ao fracasso o que é fundamental é que a administração tributária os advogados as universidades sejam capazes de se reinventar para trabalhar com esse tipo de máquina assim como nós hoje trabalhamos com máquinas como calculadoras científicas computadores borracha lápis papel tudo isso é tecnologia e tudo isso tem um impacto na forma como nós trabalhamos a questão então é saber quais são as estratégias de informação quais são as estratégias de orientação porque ainda felizmente as máquinas não são capazes de traçar essas estratégias elas envolvem decisões políticas elas envolvem juízos de valor elas envolvem juízos técnicos que elas ainda não tem condições de fazer ou seja os agentes são os sujeitos que atuam sobre esses sucessificados sistemas aliás as administrações tributárias no Brasil e no mundo são dentro do Estado as instituições que mais rapidamente incorporam tecnologia volto a frisar o nosso sistema de declaração do imposto de renda é uma prova disso portanto sim me parece que várias atividades típicas da auditoria irão se modificar não me parece que em pleno século 21 faça sentido um auditor fiscal ficar acompanhando a entrada e saída de caminhões de algum estabelecimento comercial ainda que eu queira analisar a movimentação de caminhões inclusive nós temos satélites e softwares que fazem registro disso se porventura isso fosse necessário lembrando que cada vez mais as operações todas elas econômicas se dão num espaço rastreável um ponto fundamental para que se possa garantir equidade no tratamento é o fato de que as operações sejam visíveis um dos problemas que nós tínhamos até o século 20 é que as operações jurídicas que eram a justificativa para a incidência da obrigação não eram visíveis na realidade eram apenas visíveis na teoria jurídica e aí nós precisávamos de indícios de que essas operações haviam ocorrido então lembrando que o fenômeno tributado é a operação jurídica da compra e venda e não a assinatura do contrato a existência do papel ou a indicação de que ocorreu essa operação por meio de testemunhas no momento em que essas transações são registradas no mundo virtual e hoje em dia todas elas são é possível fazer a incidência real time é possível fazer um controle real time e portanto a informação essa massa de informações vai me permitir controlar mais adequadamente estas operações mas aí já que toda essa massa de informações existe me parece que a discussão que se apresenta é esta eu tendo a discordar um pouco da perspectiva apresentada no painel anterior de que há uma necessidade da administração tributária proteger dados relativos às operações econômicas que são base para a incidência da norma impositiva por uma razão muito simples essa opacidade impede o controle de igualdade toda e qualquer operação econômica toda e qualquer operação econômica que gera o surgimento de uma obrigação em relação aos demais contribuintes porque esse é o ponto fundamental cada contribuinte tem obrigação para com os demais contribuintes essas informações acontecem no âmbito que Renan Arendt chamava de âmbito social a riqueza não é algo privado a riqueza é algo social a riqueza é resultado da apropriação de pessoas físicas ou jurídicas do mundo mundo esse que se encontra para ser compartilhado entre todos portanto essa é uma discussão sobre qual é o nível de informações que contribuintes podem ter acerca uns dos outros não só o nível de informação que a administração tributária pode ter sobre os contribuintes é basicamente para lembrar a vocês que as soluções dadas a esse problema o acesso dos contribuintes ao volume de informações de outros contribuintes não é resultado de direito natural cada país tem a sua solução e eu vou usar um exemplo obviamente para gerar algum tipo de reação a gente poderia imaginar a Suécia onde esses dados são plenamente abertos e aí vocês me diriam sim, mas a Suécia é absolutamente homogênea segura e igualitária a pergunta é ela é homogênea segura e igualitária porque esses dados são abertos ou esses dados são abertos porque ela é segura homogênea ou igualitária bom isso significa então que nós temos aqui um papel para essa abertura grande abertura de dados a transparência é uma ferramenta tanto para accountability quanto para compliance isso não é um insight meu isso é um insight de um sujeito chamado Jeremy Benton quando pensa no panóptico um dos maiores incentivos para que as pessoas atuem de maneira correta é saber que estão sendo vistos observados todos aqui por exemplo nenhum de vocês embora possa ter um celular tremendo no bolso fica se segurando para atendê-lo por quê? porque muito provavelmente será visto por mim pelos colegas do painel ou pelo colega ao lado portanto a ideia de que nós somos vistos de que nós somos acompanhados é uma ideia que nos faz cumprir as regras e eu digo nós porque tanto os contribuintes ao aderir consensualmente ao pagamento quanto as autoridades ao aderir as regras no que diz respeito ao tratamento do contribuinte no que a gente poderia chamar de cumprimento do devido processo legal portanto já tentando me encaminhar para o fim sem tentar romper muito o limite a lei orgânica deveria pensar em como regular esse tipo de informação para garantir exatamente isso redução de arbítrio ou seja um maior controle tanto da atuação dos contribuintes pelos contribuintes o maior controle da adesão voluntária dos contribuintes imaginando de novo a base da pirâmide como um ponto central importante nesse caso aqui mas também garantir por exemplo que contribuintes que não se comportam de maneira adequada sejam tratados de maneira igualitária porque sim quem viola a regra deve ser tratado também de maneira justa que garantia tem um contribuinte que violou a regra de que não está sendo tratado de maneira mais forte mais violenta do que outro contribuinte lembre-se a persecução penal é feita no âmbito público inclusive para garantir que o sujeito que é perseguido penalmente possa afirmar que não não possa afirmar que foi tratado de forma injusta que a ele foi aplicada uma pena distinta de outra pessoa nas iguais situações com isso então eu passo para a parte final tenho quatro minutos e vou tentar fazer isso dentro do tempo que tenho o dever que me parece portanto correspectivo ao dever de pagar o imposto na face da administração é esse dever de assegurar o pagamento de tributos ou seja a administração tributária é um agente fiduciário ou seja se é uma administração como diria Rui Cirne Lima administra algo que não é seu mas de quem é esse algo administrado certamente não é do Estado esse algo administrado não é o interesse do Estado pela máxima arrecadação para dar conta desse orçamento estabelecido antes para ficar nas palavras do professor Paulo o interessado a finalidade a razão que justifica a atuação da administração tributária é exatamente os direitos dos contribuintes porque também o Estado é um agente fiduciário ou seja antes por sobre o chamado interesse público secundário que é o da administração há o chamado interesse público primário sobre a razão do Estado há a razão constitucional é a isso que serve a administração e é a isso que serve os cidadãos numa perspectiva kantiana porque essa razão constitucional é a razão do cidadão é resultado desse exercício e de que maneira portanto a administração tributária serve essa razão garantindo tratamento igualitário garantindo uniformidade de tratamento garantindo procedimentos adequados no tratamento dos contribuintes sejam eles em que ponto da pirâmide estejam e para isso de novo a lei orgânica é uma boa oportunidade para estabelecer as diretrizes gerais desse devido processo legal no que diz respeito a execução no que diz respeito à atuação e não só como bem disse a professora Isabel o momento de instituição do tributo instituição do imposto a maneira como se dá o processo de orientação informação cobrança e persecução são momentos de realização do tributo tão relevantes quanto o da instituição tanto num caso quanto no outro a atuação de autoridades autoridade legislativa autoridade tributária eu estou colocando obviamente as referências aqui não por uma questão de lustro intelectual mas por uma questão de honestidade intelectual para demonstrar que essas ideias são resultado de uma contribuição de mais autores aqui então portanto me socorro nessa ideia de que a administração tributária é garante da igualdade de autores alemães como por exemplo o professor Klaus Tipp que é reforçado aqui a ideia de que uma vez que a autoridade fiscal constate iniquidades constate tratamentos não igualitários deve se manifestar deve atuar porque o problema não é a maior arrecadação o problema é a arrecadação correta aliás como eu não tenho nenhum cavalo nessa corrida como se diz no Rio Grande do Sul a professora Isabel disse advogar para contribuintes eu sou professor de direito privado eu sou professor para o tempo integral eu não advogo eu só sou o contribuinte me parece que é uma questão aqui importante por exemplo a gente fala muito em benefícios fiscais mas eu queria falar em planejamento tributário se a administração tributária recebe informações de que há um planejamento adequado legal que reduziu o valor a ser pago por determinada empresa tem ou não tem o dever de tornar público esse planejamento há sigilo fiscal protegendo o planejamento a mim me parece que não porque se um particular descobriu um jeito de legalmente pagar menos tributo a administração sabendo disso deveria compartilhar com os outros contribuintes isso é uma questão de orientação de esclarecimento de fazer com que todos os contribuintes paguem aquilo que é certo talvez isso torne a atividade de planejamento tributário menos interessante para alguns advogados mas não é um problema para mim isso então a administração tributária é guardiã do direito tributário a gente poderia fazer uma brincadeira de que ela é guardiã do que é certo e direito ela não tem portanto que viabilizar a maior arrecadação ela tem que portanto viabilizar uma arrecadação correta e fazendo isso da forma mais fácil possível não por uma questão de mercado de atender bem o cliente senão esse cliente não retornará porque afinal de contas há um certo monopólio no que diz respeito desse atendimento embora a ausência dessa atitude mais orientadora mais proativa tenha estabelecido de novo escritórios de advocacia e consultorias como os atuantes nesse setor se você não encontra junto ao chamado intérprete autêntico orientação você paga alguém para lhe dar essa orientação se essa orientação for pública gratuita e de qualidade como por exemplo tem de ser toda a educação me parece que ninguém pagaria por educação privada ou orientação privada então a atuação da administração deveria ir nesse sentido a lei orgânica portanto é a oportunidade para que ao guardar essa essa área chamada direito tributário ao ser o guardião do que é direito e certo sim faz sentido solicitar prerrogativas para o desempenho dessa função mas prerrogativas que são entendidas para o cumprimento dessa função no que diz respeito na perspectiva do contribuinte ao cumprimento do seu dever que é o dever fundamental de pagar impostos correspondente para que eu possa pagar esse imposto da melhor forma possível ao direito fundamental a informação e esclarecimento tudo isso tendo em visto o postulado da igualdade e chegou ao fim com algum tempo estourado peço desculpas só para terminar como comecei se assim for me parece se a lei orgânica for essa oportunidade para tentar estabelecer esse tipo de regulação da interação talvez a cidadania fiscal possa surgir como amanhã no poema do João Cabral de Meloneto que se encorpando em tela entre todos serguendo tenda onde entrem todos se entendendo para todos no todo amanhã que plena livre de armação amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si luz balão e aí não será o fim acho que será um recomeço muito obrigado obrigada professor André convido então o nosso debatedor o secretário da fazenda do Rio de Janeiro Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho por favor Bom boa tarde senhoras e senhores eu queria agradecer a oportunidade de participar desse congresso convite feito pelo meu amigo Rodrigo Espada agradecer também o Juracy da Fibra Fit em nome de quem agradeço toda a organização aos que me acompanham nesse painel é sempre uma oportunidade de ouvir pessoas ilustres em todos os aspectos pela eloquência pelo conhecimento pelo tempo de dedicação a esses temas e essa oportunidade de nos confraternizarmos eu fico pensando enquanto ouvia e olhava a plateia o que nos faz vir aqui o que nos faz participar de um congresso como esse refletir parar ouvir pensar e agir na sequência grande parte do que foi dito aqui talvez não de forma estruturada mas de forma caótica é fruto das nossas reflexões diárias a gente precisa de tempos em tempos parar para organizar as ideias é uma pena o professor Paulo ter tido que sair eu queria contar a ele primeira vez que estive em Portugal em 92 recém formado ouvi de um português que o Brasil é Portugal expandido pelo calor e desde então eu fico imaginando a relação entre nós entre os brasileiros e os portugueses tentando ver se essa frase é verdadeira eu acho que ao longo da minha fala aqui nós vamos tentar descobrir se isso é ou não mas uma coisa eu já constatei o pulo do gato eles não nos ensinaram o que é fazer vinho a gente continua tentando aprender a fazer vinho ainda que melhorando mas está longe dos deles e ele iniciou nos falando eu peço desculpas aqui para rever as as nossas anotações ele começou falando sobre benefícios fiscais transparência receita e despesa e ficou a perguntar existe benefício fiscal no Brasil será que a nossa carga tributária é igualitária e ele coloca eu anotei aqui um um exemplo dele que falava de hotel pagando IVA de 6% e energia elétrica falando de energia elétrica de 23% aí me lembrei do Rio 40 graus expandido pelo calor a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acabou de aprovar um benefício fiscal para o setor de joias de 5% e de energia elétrica enquanto isso energia elétrica é de 34% portanto joias estão certas energia elétrica de 34% está errada um pouco expandido pelos 40 graus do Rio de Janeiro escândalos financeiros nunca ouvi falar em nenhum no Brasil acho que só em Portugal isso existe principalmente de banco eu lembro quando estava lá em 92 tinha acabado de acontecer e era fato na mídia local na mídia portuguesa de uma estrada inaugurada 15 dias antes que tinha acabado de afundar eu falei eu nunca vi falar isso em Brasil nunca cumprimento meus colegas do Fisco Fluminense vi alguns aqui na plateia queria também cumprimentar os meus colegas paulistas eu sou agente fiscal de rendas mais do que auditor fiscal ainda não mudamos o nosso nome e também cumprimentar os meus colegas do Mato Grosso do Sul eu fui comecei minha carreira lá e estou sentado nessa cadeira hoje por conta do conhecimento que vim acumulando no convívio com essas pessoas de pelo menos três fiscos estaduais mais uma expansão dos nossos problemas em relação aos problemas portugueses e todas as idiosincrasias que o professor Paulo nos trouxe é também o federalismo e aí a professora Isabel foi brilhante em colocar a dificuldade que é o nosso país se reequilibrar no sentido do federalismo a nossa federação é de fachada todos nós temos que ir a Brasília diuturnamente com os pires com o pires na mão o Rio de Janeiro é só o caso mais emblemático porque foi o primeiro a entrar na fila e porque foi capital federal é o principal cartão postal do Brasil e é um estado que simboliza que sintetiza todas as nossas idiosincrasias também as mazelas e as belezas da nossa cultura o estado do Rio de Janeiro não quebrou sozinho no começo da década de 1910 de 1910 desculpa de 2010 a dívida do Rio de Janeiro com a União a dívida com a União representava aproximadamente 95% do total da dívida e hoje ele representa 75% do total a Secretaria de Administração Penitenciária tem uma dotação orçamentária de 83 mil reais para pagar energia elétrica sendo que a conta é de 10 milhões de reais portanto faltam 9 milhões 900 e então não vão ficar no escuro obviamente mas aí se cria uma figura chamada despesa dos exercícios anteriores ou seja falta de orçamento para uma despesa que tem que ser executada e que é executada e depois fruto de uma sindicância para ver se ela é possível ou não portanto os 13 bilhões de reais não são 13 são mais do que 13 essa é a transparência orçamentária e aí eu falo do estado do Rio de Janeiro não falo isso sobre os outros estados porque eu não conheço mas eu tenho certeza absoluta que isso acontece em todos os lugares a questão da transparência é algo extremamente complexo no Brasil além da complexidade das nossas regras não só tributárias como orçamentárias financeiras o excesso de vinculações que os nossos orçamentos estão sujeitos pois bem em 2001 a lei complementar disse que não mais agora em parcela única e sim em 48 parcelas quem em sã consciência paga ICMS para recuperar em 48 parcelas que país é esse qual o investimento que se faz mais ainda o uso material de uso e consumo que vem sendo prorrogado dia após dia ou ano após ano e agora eu já nem sei mais qual é a que está vigorando mas deve vigorar para os próximos 15 anos portanto a gente tomou uma decisão muito sábia a gente empurrou por mais 15 anos a solução de um problema eu não falo nem da convalidação dos benefícios fiscais porque nós não temos benefícios fiscais como eu estava me lembrando agora nós não temos isso só em Portugal que isso existe aqui não existe no Brasil eu já vou me encerrando porque o meu tempo já está estourado também desde que eu me formei em 91 me parece que o único avanço institucional que o Brasil conseguiu realmente foi a vitória sobre a inflação além da competência daquele corpo técnico que propôs a solução o que eu acho que realmente fez com que conseguíssemos avançar nesse sentido foi que naquele momento o Brasil inteiro perdia com a inflação porque até 2 ou 3 anos antes muitos de nós vivíamos no overnight vendíamos patrimônio para colocar no banco e ficar girando a noite e uma parcela da população estranhamente a mais rica só por coincidência ficou ainda mais rica e só deixou nós só viramos essa página no momento em que a desorganização foi completa pois bem voltando para o ICMS a desorganização se não é completa ela está muito próxima de ser portanto eu acho que agora passamos a ter clima político no Brasil para enfrentar essa agenda de criação de um outro imposto porque eu também não acredito numa reforma do ICMS a gente vai ter que criar realmente alguma coisa nova e aí completo com a colocação que a professora Isabel fez do risco que nós todos enfrentamos o federalismo começa pelo pagamento dos impostos e da distribuição da carga tributária nós precisamos de menos Brasília e mais Brasil nós temos que deixar de ir nós precisamos deixar de ter que ir a Brasília para resolver cada um dos nossos problemas e aí vou citar e encerro a situação da minha cidade aqui no interior cidade do meu pai aqui no interior de São Paulo em que o prefeito há uns oito anos atrás voltou para a cidade comemorando muito porque ele tinha conseguido ir a Brasília conseguido uma emenda parlamentar para asfaltar um bairro da cidade de 27 mil habitantes pois bem ele não tem condições de asfaltar um bairro ele precisa de um parlamentar para abrir as portas em Brasília para que ele consiga x milhões de reais para fazer isso ele volta comemora obviamente agradece ao nobre deputado que conseguiu certo e todo mundo fica feliz só não ficamos nós todos cidadãos brasileiros porque tivemos que nos sujeitar a mais absoluta perda da autonomia sem nenhuma liberdade política reféns de um sistema perverso como esse concentrador perverso e etc agradeço tinha mais aqui uma meia hora para falar mas a gente tem que também cumprir a principal necessidade fisiológica que é nos alimentarmos sem o qual começamos a ficar de mau humor e os nossos ouvidos fecham portanto eu gostaria de encerrar agradecendo colocar aí um pouco que me cabe fazer enquanto debatedor e tentar alinhavar as colocações dos meus antecessores e colocar aí a todos a necessidade de que a gente reflita de que a gente mantenha a atenção e que a gente atue fortemente nessa na direção de construir um Brasil melhor um Brasil mais justo mais igualitário e que consiga se desenvolver econômica e socialmente muito obrigado obrigada obrigada suas angústias são as nossas lá em Minas Gerais queria agradecer o Nilo do Sinafresp porque não fui clara e como eu pretendia eu queria fazer uma saudação com muita gratidão a hospitalidade dos paulistas dos fiscais paulistas pelo Sinafresp pela Fresp muito obrigada agradeço a compreensão de vocês aí do Nilo que me alertou o Bruno o Jorge o Matheus Luiz Mesquita e o Abel enviaram perguntas que a organização do desse congresso vai encaminhar aos palestrantes e enviar pra vocês via e-mail que tem lá nós vamos suprimir as perguntas devido ao horário já avançado devolvo a palavra pra vocês